Música Essa foi a parte que ficou sem o calçamento, sem a pavimentação de bloquete Então a Copasa agora está fazendo o sistema de esgoto aqui Sistema de esgoto para poder passar aqui o bloquete Já fez aqui na rua Rio Grande do Norte e agora aqui O pessoal da Copasa antecipando os trabalhos de pavimentação de ruas Parceria com a prefeitura aí, né? O pessoal trabalhando Estava conversando com o gerente agora da Copasa aqui em Tacarambi Então você vê aí, ó Essa foi a rua que ficou para terminar com o bloquete Com a pavimentação de bloquetes Lá na frente você já vê a instalação, como foi feita lá Todo o trabalho de pavimentação E agora nós estamos aqui Estamos aqui na parte do... Da rua Goiás Onde ficou para terminar Então está aí o pessoal trabalhando Essa aí é a Copasa fazendo o sistema de esgoto Segundo o gerente, a ligação para as casas será na semana que vem Então provavelmente lá até o dia 20 O sistema aqui já estará todo ligado E aí o pessoal da empresa de pavimentação estará aqui Já pavimentando esse resto de rua que ficou Então não pode pavimentar antes que faça o sistema de esgoto Então está aí, ó É a prefeitura municipal de Tacarambi trabalhando com dedicação Na gestão União Trabalho e Transparência Este é um trabalho primoroso para toda a cidade de Tacarambi Aí o serviço prestado pela gestão União Trabalho e Transparência Através da prefeita doutora Anívia Maria Que tem lutado bastante Dedicando aí o progresso da nossa querida cidade Então temos que parabenizar a gestão Por esse trabalho importante Que vem sendo realizado na cidade de Tacarambi Paiuto Ferreira direto aqui da rua Goiás Bairro Nossa Senhora de Fátio Para Itacarambi Notícias Esgoto que foi feito aqui nessa rua Que ela vai ser pavimentada também Então fizeram aí o esgoto Este trecho aqui vai ser tudo pavimentado com bloquete Estou mostrando para você o antes e o depois Estou mostrando aqui nessa rua Estamos aqui na rua Goiás neste momento Onde o pessoal aí da Copasa Está fazendo aqui gente O serviço de Desgoto A questão do saneamento Primeiro para passar aqui o bloquete Tem que fazer esse trabalho Que é o saneamento Essa forma aí Para poder deixar o local Com tubulação Do sanitário Beleza Beleza Beleza